Bom dia, meus queridos! Bom dia a todos! Esse é o canal Conhecimento e Cultura com a Lesinha, um canal de variedades. Hoje vamos falar sobre a Beringer, uma famosíssima marca de produtos de áudio, especialmente voltados para uso profissional. A Beringer fabrica produtos especialmente voltados para uso profissional, como microfones, interfaces, mesas de som, monitores de áudio. São os principais produtos da marca Beringer. E hoje nós vamos aqui fazer uma análise de por que a marca perdeu espaço e deixou de ser campeã de custo-benefício. É uma marca que era a marca mais procurada devido ao seu custo-benefício. Por oferecer boa qualidade, há preços que são competitivos, preços atrativos. Então nós vamos saber por que a Beringer caiu nessa questão de custo-benefício e hoje não é mais tão procurada como era antes, né? Então, meus queridos, o que que acontece? Nos últimos anos, houve um crescimento muito grande de marcas da China, né? De marcas da China. E essas marcas vêm produzindo produtos, trazendo produtos cada vez melhores, cada vez de melhor qualidade, há um custo de produção muito menor do que normalmente é o custo de produção, por exemplo, na Alemanha, né? Na Alemanha que é, que a Beringer é uma marca alemã. Então o custo de produção de equipamentos na Alemanha é muito, muito mais alto do que na China. Então, se antigamente, né, produtos chineses eram vistos assim, eram mal vistos, né? Porque em sua maioria não eram produtos de boa qualidade. Mas isso mudou, especialmente nessa última década. Então surgiram marcas aí que foram tomando espaço, conquistando seu espaço no mercado, né? Tem a Huawei, né, que é uma marca famosíssima da China. Mas que hoje, né, tem outras marcas aí que já batem de frente com a Huawei, né? Então, o comércio de eletrônicos, né, a produção de eletrônicos foi só crescendo, crescendo e crescendo. E a qualidade melhorando cada vez mais, né? Por exemplo, celulares. Você tem um celular da Xiaomi, por exemplo? Se você tem um celular da Xiaomi, você acha que o celular é ruim? Ele dá muito problema? Ele falha muito? O que é que você acha? Pega um celular da Xiaomi, né, e olha só, né, a qualidade, a construção desses celulares. Se eles não estão ali bem equiparados com Samsung, com Motorola, com LG, né, e outras marcas aí. Então, os produtos da China estão ganhando cada vez mais espaço, né, pelo seu custo-benefício, né? Que é qualidade e baixo preço. Então, com isso, marcas de outros países, né, foram perdendo vendas, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os microfones, as mesas de som da Behringer eram as mais procuradas, né? E as interfaces também. Então, a Behringer tinha, assim, uma presença, assim, praticamente certa em qualquer estúdio, né? Qualquer estúdio tinha produto da Behringer, porque eram produtos que tinham um preço, assim, uma faixa de preço menor do que outras marcas, né, famosas de estúdios, de equipamentos profissionais, mas que tinham qualidade também. Apesar de muita gente criticar a Behringer, né, dizer que não tem tanta qualidade assim, que não sei o quê, não. Mas eu não digo que seja a melhor marca em matéria de qualidade, não, longe disso. Mas tem qualidade, sim. Tem qualidade, sim. As mesas de som, as interfaces de áudio, tem qualidade inquestionável, né? A qualidade desses equipamentos é inquestionável. E aí depois vem os microfones e os monitores de estúdio, que não diria, assim, ter um nível de qualidade, assim, tão bom como das mesas e das interfaces, mas que também tem bons níveis de qualidade. Mas aonde que peca a Behringer? Eu diria que a Behringer perde espaço porque vieram outras marcas apresentando produtos com qualidade superior, né? Especialmente no que diz respeito a microfones, por exemplo. Os microfones da Behringer, eles têm um problema de pressão sonora. A pressão sonora dos microfones da Behringer é baixa, é um tanto baixa, né? Muita gente fala isso. E realmente, eu tive dois microfones da Behringer, né? Um USB e um XLR, né? Um C1U e um C3. E realmente eu achei muito baixo. Realmente baixa. E a ponto de, por exemplo, o C3, ele perder em pressão sonora para o Paligrey da Arcano, que custa quatro vezes menos. Quatro vezes menos. Com o dinheiro que você compra um Behringer C3, você compra quatro Paligrey da Arcano. E o Paligrey, ele consegue ter mais pressão sonora do que o Behringer C3. Então, são microfones que têm baixa pressão sonora. Esse é o ponto fraco dos microfones da Behringer, né? A pressão sonora. Tem os mais tops, né? Que são o B1 e o B2 Pro, que tem pressão sonora. Tem uma cápsula maior, né? De 34 milímetros. Alta, né? Cápsula de alta definição, né? Alta performance. Mas, mesmo assim, ainda perde impressão sonora para concorrentes chineses. Exatamente, por exemplo, os microfones da Alctron, de 34 milímetros, de cápsula de 34 milímetros, têm mais som do que os B1 e B2 da Behringer. Mas, por outro lado, tem a questão da versatilidade, né? A seleção de polaridades, né? Funcionar com três polaridades diferentes. Coisa que os da Alctron já não oferecem, né? Salvo alguns. Um ou outro modelo, né? Que acho que não está nem sendo comercializado mais. A não ser no AliExpress, né? No AliExpress, acho que ainda tem esses modelos que têm três tipos de polaridade. da Alctron, mas aqui no Brasil não tem. Mas, na pressão sonora, eles perdem também para a MXL, né? A MXL é outra marca também muito procurada, né? Muito famosa em estúdios, né? Pelos profissionais aí, de estúdios. Sempre, né? Tem bons elogios à marca MXL. Mas a MXL também está com os preços lá nas alturas, né? Então, também não é um custo-benefício assim tão bom. Mas os microfones da MXL também ganham da Behringer impressão sonora. Eles têm bem mais som do que os da Behringer. Você sempre precisa amplificar mais para poder ter um som melhor. E com isso, aumenta também o chiado, né? Aí você vai ter que aumentar também o redutor de ruídos. Que, se você aumentar muito, deixa a voz metalizada, né? Você aumenta o nível de amplificação, né? De pré-amplificação. Você gera mais ruído. E aí você tem que forçar o redutor de ruídos. Você vai usar, colocar ele mais forte para poder eliminar todo o ruído. E aí, pode deixar a sua voz metalizada. Então, meus queridos, um microfone como o C1 ou o C3 da Behringer, numa interface da própria Behringer, como essa que eu tenho aqui, a Uforia 204 HD, dá para usar beleza, né? Dá para utilizar com qualidade, sim. Mas, se você plugar numa interface mais baratinha, uma interface de entrada, né? Já vai ser um certo problema, porque você vai ter que amplificar mais ainda, né? Vai ter que amplificar mais ainda e vai gerar mais ruído. E aí, ou você usa com ruído, ou você não tira todo o ruído, ou você deixa a sua voz metalizada, né? Sua voz, assim, um pouco metalizada, robótica, porque os redutores de ruídos, quando você bota muito forte, eles deixam a voz metalizada, assim. Tanto é que eu estou utilizando esse redutor, o redutor de ruídos desse microfone, é com... deixa eu ver aqui... Redutor de ruídos, tá aqui, menos 12. O redutor de ruídos aqui do OBS Studio, né? Que é o Spex. Eu estou utilizando ele com menos 12 decibéis. Que... O nível de ruído, ele fica ali em torno de menos... Menos 45, por aí. Então, teria que usar 15 para reduzir... Menos 15 para reduzir tudo. Mas eu boto menos 12 e já está resolvendo, né? E esse microfone aqui é um microfone de 400 reais. Esse microfone é um microfone da Arcano. Ele... Ele, no momento, está indisponível, mas quando ele estava, né? Sendo vendido no Mercado Livre, na loja Discovery, né? Ele custava na faixa de 400 reais. Você achava até 350, 360, né? Indiscutivelmente, é um microfone, por exemplo, bastante superior ao Behringer C1. Ele é melhor do que o Behringer C1. E ele tem um nível de pressão sonora praticamente o mesmo do B1. O Behringer C1, que é um microfone mais top, né? É um microfone mais profissional, né? Da Behringer. E que custa aí, no mínimo, 1.500 reais. Ele está custando na faixa de 1.500, 1.700 reais, hoje, né? Então, ele tem praticamente o mesmo nível de pressão sonora desse aqui. Mas é claro que as frequências são mais definidas. Tem um áudio, no geral, de mais qualidade, mais equilibrado do que esse aqui. Mas ninguém pode dizer que o áudio desse microfone é ruim, porque não é. É muito bom. É muito bom pelo preço que ele custa. Então, marcas como Arcano, Alctron, Icon, General Audio, são marcas chinesas. Amon, né? Amon. Knapp, né? São tudo marcas chinesas. E estão aí, né? Cada vez mais ganhando seu espaço, né? Porque estão trazendo produtos bons. Tanto mesas de som, interfaces, microfones, né? Estão trazendo produtos cada vez melhores aí pra estúdios, né? E com isso, outras marcas como a Behringer estão perdendo espaço. Mas ainda é mais vantagem do que, por exemplo, a Focusrite, né? Que é mais careira ainda. Uma interface de entrada da Focusrite é o preço de uma interface mais sofisticada da Behringer, né? Então, as interfaces da Behringer ainda estão valendo a pena. Ainda estão valendo a pena. Mas, por exemplo, mesa de som já nem tanto assim. As mesas de som da Behringer também estão muito caras. Por exemplo, uma mesa aí da série Xenix, né? Uma mesa dessas Xenix aí. Você acha por uns 800 reais uma mesa com interface, né? Igual essa que tem na imagem do vídeo aqui. Você acha ali por volta de 800, 900 reais. Mas você consegue uma outra, de outra marca, uma marca chinesa. De tão... Praticamente a mesma qualidade. Por muito menos. Por 400, 500 reais. Né? Então, no fim das contas, você vai e pesa. Você vai ver seu bolso, né? Você vai dar preferência para o seu bolso. Por quê? Porque você vai ver que a mesa da Behringer e a mesa da marca chinesa que você pesquisou, elas têm os mesmos recursos. E aí a qualidade é praticamente a mesma. É muito parelha, né? A qualidade. E oferece tudo que a Behringer Xenix oferece. Então, logicamente que você vai escolher a que tem um preço mais em conta. Então, com isso, né? A vendagem de mesas também caiu. Porque não está valendo a pena mais. Microfones e mesas de som da Behringer não estão mais valendo a pena. E os monitores? Os monitores também não. Porque os monitores da Edifier, por exemplo, os monitores da Edifier, eles custam, na mesma faixa de preço, né? Os monitores profissionais da Edifier, a mesma faixa de preço dos da Behringer. E os monitores da Edifier são muito melhores. Tanto em matéria de qualidade sonora, como em construção. Os monitores de áudio da Edifier, eles têm uma construção impecável. Impecável. E a qualidade sonora, os alto-falantes utilizados pela Edifier também são bem melhores que os da Behringer. Então, realmente, monitor de estúdio também não está valendo a pena, não. Não vale a pena. Então, o que ainda está valendo a pena são as interfaces. São baratinhas? Não. Não são baratinhas. Mas, por utilizar os prés da Midas, que são muito, muito bons, ainda vale a pena. E não estão com preço estratosférico também, né? Você acha aí a interface de um canal, por exemplo, a OMC22. A OMC22 custa menos de... Você acha até por menos de R$ 800. E já usa a prés da Midas. É um canal só, né? Você não pode usar um microfone e um instrumento, por exemplo. É só um canal, mas... Mas o pré é bom. O pré é muito bom. Então, as interfaces ainda valem a pena. Mas... Outros equipamentos já não estão valendo a pena mais. Né? Até eu... Quando eu comecei a montar meu estúdio aqui, né? Que eu comprei o Berger C1U lá atrás. Eu fiz até campanha pra conseguir dinheiro pra... Gente, se eu tivesse comprado um Arcano Black, eu tinha ficado até mais satisfeita. Porque, sinceramente, eu não gostei do C1U. E depois que eu ganhei a interface, né? A interface foi doação. Eu... Comprei um C3. Por que que eu não comprei o AM01? Por que que eu não comprei o MC410? Aliás, os dois. Acho que juntando os dois... Não dá o preço que eu paguei no C3. Então, gente. Realmente... A Berger foi uma marca muito boa em custo-benefício. Mas hoje não é mais. E eu digo o seguinte. Se não baixar os preços, vai perder espaço cada vez mais, gente. Se não baixar. Então, qual é a solução da Berger? Montar a fábrica na China e diminuir o custo de produção, né? Pra poder baixar os preços. Monta a fábrica na China. É isso que muitas... Muitas... Muitas marcas estão fazendo. De outros países. Estão botando fábrica na China. Porque isso barateia. Barateia o custo final pro consumidor. Porque o custo de produção vai cair bastante. Então, pra mim, é a solução pra Berger. E, se for possível... Se for possível... Dar uma melhoradinha na questão da pressão sonora dos microfones. Né? Porque... Especialmente os da Série C... Tem uma pressão sonora muito baixa, gente. Muito baixa. A ponto de perder pra microfone de 200 reais de outras marcas. Então... Uma... Dar uma... Um pouquinho mais de potência nos seus microfones. Seria interessante. Mas... São bons. Né? São bons. Mas você tem que ter um pré bom também. Pra poder utilizar ele com qualidade. Os microfones da Série C da Berger. C1 e C3. Você consegue utilizar com boa qualidade se você tiver uma interface com bons pré-amplificadores. Porque se for numa mesa de som, por exemplo, já não vai ficar legal. E numa interface baratinha também de entrada, que não tem o pré-amplificador, essas coisas. Também não vai. Ou vai ficar conchiado ou vai ficar metalizado. Mas com uma boa interface dá pra extrair uma qualidade muito boa dele, sim. Porque o áudio é bem equilibrado. Mas a pressão sonora é o ponto fraco. Então é isso aí, meus queridos. Espero que tenham gostado. Vem aí um vídeo que eu vou mostrar... Eu vou ensinar vocês a gravar com o áudio já tratado, viu, gente? Aqui no OBS. Você vai gravar o seu vídeo com o áudio já totalmente tratado. E depois vai apenas editar o vídeo no seu editor de vídeos que você usa. Mas o áudio já vai estar totalmente tratado. Você não vai precisar de trabalhar o áudio, não. Então, fiquem ligados. Gravação e lives com áudio tratado com ótima qualidade aqui no OBS. Nos próximos dias eu estarei fazendo esse vídeo. Então, não esqueça de deixar aquele joinha pra elevar esse canal cada vez mais. Paz e luz a todos. Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações. Você conhece meu canal de música, o Alexandra Z? Na descrição desse vídeo tem o link do meu canal de música. Playlists e lives musicais com alta qualidade de som e imagem. Então, clica aí na descrição do vídeo, o meu canal de música, o Alexandra Z, e se inscreva e curta a música com altíssima qualidade sonora e lives musicais com músicas exclusivas que não toquem outras lives e também com alta qualidade. E paz e luz a todos. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto